Muito boa tarde, é com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando pela Band Amazonas a edição dessa terça-feira do programa Exija Seus Direitos, para toda Manaus e para vários municípios do inteiro do Estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nós estamos caminhando a passos largos para agora já no dia 1º de maio nós vamos completar 20 anos de programa Exija Seus Direitos. É motivo de muita satisfação, de muito orgulho vermos a história do programa Exija Seus Direitos vermos esse saldo extremamente positivo, vermos que milhares e milhares de pessoas por aqui passaram tiveram seus casos solucionados, os seus sonhos realizados, as pessoas que procuravam reencontradas enfim, é um programa que faz o bem, que presta serviços e é com muita satisfação, como eu disse que nós vamos caminhando para completar esses 20 anos ininterruptamente prestando serviços a capital e agora mais recentemente também a vários municípios do interior do Estado do Amazonas. Então muito obrigado pela sua companhia, pela sua cumplicidade e pela sua grande audiência. nós vamos mostrar que tem crescido de forma assustadora, principalmente nos telefones do programa Exija Seus Direitos nas nossas redes sociais, reclamações aumentando de forma assustadora contra a telefonia móvel e também sobre a qualidade da caríssima internet que nós temos no Estado do Amazonas. está sujo, não tem como comprar em loja nenhuma, em canto nenhum e nem em taberna, que está todo sujo, já vivo sujou meu nome. Nós mostramos aqui o sonho de um jovem senhor, o seu Manuel, que teve infelizmente um problema no pé, perdeu a perna o filho mandou uma carta para a gente contando essa triste história, ele está aposentado, não consegue com aposentadoria adquirir uma prótese e ele participou do nosso quadro A Hora da Esperança, nós conseguimos a prótese com a Ramos Empreendimentos e o seu Manuel já está fazendo todos os exames para ter uma vida normal. Uma simples atividade que muitos não dão valor, como ir comprar pão em uma padaria de manhã, parece não ser importante, muitos não querem nem rir mas para uma pessoa que não tem a perna, é uma felicidade tão grande, ele na esquina. Vamos mostrar também o caso de uma consumidora que encomendou uma prótese dentária A prótese não ficou luta. Sem sorrir direito, ela pede auxílio do nosso programa e é claro que nós vamos intervir em mais um caso para tentar ajudar uma consumidora. A edição dessa terça-feira do programa Exija Seus Direitos está começando agora. Vamos ao nosso quadro Procura-se nessa terça-feira, quem participa hoje é a Francesca da Silva Serrão Ela é agricultora, mora no belíssimo município de Santa Isabel do Rio Negro Ela está em Manaus na casa da filha Eliana e ela veio especialmente para cuidar do seu netinho, que é recém-nascido Ela aproveita a oportunidade de estar na cidade de Manaus para vir ao nosso programa procurar os seus pais e também os irmãos Os pais se chamam Raimundo Tuanama da Silva e a mãe é a dona Adelaide Vieira Os irmãos da Francisca, Francisco da Silva Tuanama O Raimundo, Manoel, João, Maria, Maria da Glória, Maria de Jesus e Irene da Silva Tuanama Ela vai participar do nosso quadro Procura-se nessa terça-feira A reportagem é do Oliver Castro e nós vamos mais uma vez compartilhar as informações com os nossos telespectadores para que juntos a gente cumpra também essa missão de reencontrar e de devolver as pessoas, as suas famílias Quadro Procura-se no ar, a reportagem é do Oliver Castro Dona Francisca conhece muito bem o trabalho pesado na lavoura A agricultora mora em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas Segundo ela, nessa época do ano, o município sofre com este ágio Até a navegação fica comprometida Está muito seca, eu queria retornar para lá, não podia retornar para lá ainda Porque o barco não está passando, o barco não está indo para lá Eliane mora em Manaus E há muito tempo não recebia a visita da mãe Que veio à capital por um motivo mais que especial Cuidar do neto Miguel, que nasceu há pouco mais de um mês Só ele mesmo, que ele é o primeiro filho dela Estão babando muito? Claro, estou feliz, graças a Deus comigo Na passagem por Manaus, a Dona Francisca aproveitou a oportunidade para entrar em contato com o nosso programa para participar do quadro Procura-se Dona Francisca, você está procurando sua família? Eu estou procurando minha família, meus pais, muito tempo que eu não vejo meus pais Quanto tempo? Estava com 30 anos certo que eu não vejo meus pais O que motivou a senhora a entrar em contato com o nosso programa? Motivou porque aí antes assistia, ela estava assistindo o programa, né Aí minha filha falou, mamãe, é bom procurar o pai da senhora no programa Digo, tá bom, aí ela ligou para vocês A Eliane da Silva Serrão é a filha de número 2 da Dona Francisca Quando vocês conversam aqui, que ela fala sobre os pais, sobre os irmãos Como é que ela fica, Eliane? Ela ficava bastante emocionada, né? Um tempo desse ela estava falando para a minha filha Ela manda mensagem para o programa, para você encontrar, reencontra a minha família, meu pai, minha mãe, né? Aí sempre eu dizia, mamãe, eu vou mandar isso aqui Como eu tenho meu filho pequenininho, aí eu esqueci de mandar Até que uma vez eu assisti no programa aqui, que a gente sempre assiste, né? Aí eu mandei mensagem no WhatsApp, né? Para o programa de vocês, eu dizendo, meu Deus, tomara que eles venham, né? Para ela poder reencontrar também seu pai, sua mãe, suas irmãs Depois de muitos anos de espera, a procura dos familiares Mãe e filha agora estão confiantes E espero em breve reencontrá-los Vocês que estão assistindo, se algum parente estiver assistindo Por favor, essa minha mãe, ela está doida para encontrar a família dela Em que eu tenho contato com a produção, com a gente mesmo? Vai ser uma gratidão muito grande, assim Eu confio em Deus e Deus vai demonstrar o caminho e ela vai reencontrar os pés dela Primeiro de minha prima, se tu estiver me ouvindo, entre em contato com meus pais Ou menos com meus irmãos, tu conhece meus irmãos e minha prima Me ajude, me manda ou entre em contato pelo programa de seu direito E aí que vocês assistem televisão, se estiverem me ouvindo agora, minha prima e media Muito obrigada Olha, essas histórias, esses depoimentos e principalmente essa confiança dessas pessoas É que nos emocionam profundamente Porque a gente percebe a simplicidade, a humildade dessas pessoas Não apenas no comportamento, no gesto, mas nas palavras Vocês percebem, ouviram e viram que são pessoas muito simples E que depositam na gente uma confiança muito grande A confiança muito grande mesmo E a confiança é tanta Essas pessoas se abrem diante dos equipamentos, da câmera do nosso programa E dos profissionais que realizam essas reportagens Então obrigado a Eliana Obrigado a senhora que está tentando localizar os irmãos, os pais Aí está a dona Francisca Que se emociona bastante E acaba fazendo com que esta emoção que ela sente Dessa dor e dessa ausência Seja repassada também para a filha Então vocês perceberam que a filha que convive diariamente com a mãe Que troca telefonemas com a mãe Troca mensagens com a mãe Ela também se viu quase que na obrigação de entrar em contato conosco Contar essa história E hoje nós estamos tendo a oportunidade De dividir a história da dona Francisca da Silva Serrão Que mora em Santa Isabel do Rio Negro Está aí a dona Francisca Queria agradecer a filha dela, a Eliane E ela está tentando localizar os pais O seu Raimundo Tuanama da Silva E a dona Adelaide Vieira Ela tem vários irmãos Francisco da Silva Tuanama O Raimundo, o Manuel, o João A Maria Ana, a Maria da Glória, a Maria de Jesus E a Irene da Silva Tuanama Deus queira que neste momento Como nós sempre fazemos Quando nós reencontramos as pessoas desaparecidas Que neste momento alguém ligue para esse telefone Que é o 33070423 E você pode também mandar a sua mensagem de texto Para o nosso WhatsApp Neste momento as ligações são muitas Para o telefone da produção do nosso programa Então nós criamos uma alternativa de contato Que é exatamente o nosso WhatsApp Pode mandar a sua mensagem de texto Que é o 99334-4287 Como são muitas as informações Como são muitos os irmãos Queremos acreditar que com a graça de Deus E com a sua ajuda Nesta terça-feira Nós vamos reencontrar mais pessoas desaparecidas Através do nosso quadro Procuras Qualquer informação Entre em contato com a produção do nosso programa Vamos usar um rápido intervalo comercial Daqui a pouco Logo após o intervalo comercial Vamos mostrar o caso da Priscila Uma consumidora Está desempregada Está sem dinheiro Encomendou uma prótese dentária Está aí a Priscila Encomendou uma prótese dentária A prótese não ficou boa Não forneceram a ela Bom, falando em prótese Não forneceram a ela Aquilo que ela encomendou Segundo ela Tentou resolver o caso Foi até o consultório Foi até a clínica Não resolveram o caso Ela veio ao nosso programa O Oliver foi lá E os detalhes nós vamos acompanhar Daqui a pouquinho Logo após o intervalo comercial Por gentileza Me aguarde Estamos de volta com Exigem a seus direitos Dessa terça-feira Olha, eu não consigo Compreender Como diante de tantos Órgãos de defesa Do consumidor Que nós temos nesse país Diante de uma agência Reguladora Que é a Agência Nacional De Telecomunicações Diante da pressão popular Diante de CPIs Diante de multas Diante de ações Da justiça Essas empresas de telefonia Não tomam vergonha na cara Não tomam vergonha Na cara O número de assinantes Está caindo Cada vez mais Devido a crise O desemprego Mas tem muita gente Insatisfeita Com a qualidade Da prestação de telefonia móvel E também de internet Que estão encontrando Outras alternativas De comunicação Porque o cidadão Paga caro Aí não completa a chamada Você bota crédito O crédito desaparece Aí você não tem sinal Aí você não tem o 4G Que é prometido O seu 3G não funciona O seu 4G também não funciona Você manda mensagem A pessoa não recebe E por aí vai Esta Resumidamente É a situação Caótica Da telefonia fixa E da Telefonia móvel E internet Nesse país A fixa também não fica Muito longe Do que nós estamos falando E até hoje nós pagamos Essa desgraça Dessa taxa Da telefonia fixa Você usa ou não usa O telefone E você é obrigado A pagar Essa desgraça Dessa taxa Tem vários projetos Na Câmara dos Deputados Inclusive o meu Para acabar com Essa farra Das operadores O problema É que o projeto Não anda Alguém sentou Em cima do projeto Aí por quê? Aí o João É um outro capítulo Que depois eu vou contar Para vocês Mas as pessoas Estão entrando Em contato conosco Estão indignadas Insatisfeitas Os problemas Continuam os mesmos Só que agora Numa escala maior O Oliver Castro Que recebeu Muita reclamação Também Foi às ruas Mostrar O descaso Das operadoras Os detalhes Nós vamos acompanhar Direto Na reportagem Até o final De dezembro De 2015 As reclamações Registradas No Proco Amazonas Em relação Aos serviços De telefonia móvel E internet Chegaram a casa Dos 70% As queixas Fão desde A cobrança Indevida A má prestação De serviços Ficar fora de serviço A internet não pega E quando a gente Vem aqui Para resolver É um atendimento Péssimo As vezes a gente Liga Tem que ligar Várias vezes A minha conta É paga no débito Automático E vendo conta Para me pagar Péssimo A minha filha Menor de idade Chegou uma conta Dá vivo Para ela